Amor que você para ir? É você, eu te amo E não tem nada a ver Posso mudar Eu quero here all night Eu sou e eu tô no mundo Eu quero here all night Eu vou here all night Te amo ROLÕES 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL